Crime que se repete. Pela segunda vez, bandidos explodem caixas eletrônicos da única agência bancária de redenção da Serra. A gente ouviu uns estalos, abriu um pouquinho a porta, daí teve uma rajada de tira. Equipamentos ficavam em prédio ao lado da prefeitura. Desde o início do ano, 14 casos já foram registrados na região. Deixa muito assustado, porque eu vejo comentário aí, porque você vê, o bandido tem tempo para estudar o que ele vai fazer. Crime ambiental. Cresce o número de queimadas no país, revela levantamento do INPE. Na Via Dutra, as ocorrências triplicaram no primeiro semestre. O aumento é devido sempre à atuação humana, seja acidental, seja proposital. Clima seco dificulta a respiração e os idosos são os que mais sofrem. Ao vivo, o médico explica como prevenir doenças respiratórias, principalmente na terceira idade. Efeito estiagem. Cai o nível dos reservatórios em São Paulo e também na bacia do Rio Paraíba do Sul. Não é doença. Grupo em Taubaté luta contra o preconceito da síndrome de Down. Uma coisa que no começo me incomodava muito é falar que ele era doentinho, que ele tinha probleminha, e na verdade não é nada disso, né? O Bande Cidade já está no ar. Olá, boa noite. Redenção da Serra acordou mais cedo hoje. Uma quadrilha fortemente armada cercou a base da polícia militar enquanto comparsas invadiam a única agência bancária da cidade para explodir caixas eletrônicos. A PM diz que intensificou o patrulhamento para evitar ações como essa. Já a população afirma que a cidade não é tão pacata como antigamente. A única agência bancária de Redenção da Serra não abriu. Quem precisou de atendimento teve que viajar a Taubaté ou a São Luís do Paraitinga. Só os funcionários trabalharam hoje. Eles passaram a manhã recolhendo o que restou dos vidros depois da explosão. Na condição de não mostrar o rosto, esta mulher, que mora ao lado do banco, contou que os bandidos chegaram por volta de 4 horas da manhã. A gente ouviu uns estalos e eu levantei para ver o que estava acontecendo. Eu ouvi que tinham algumas pessoas falando alto. Eu pensei que era alguma... que era a polícia fazendo apreensão. Abriu um pouquinho a porta e daí teve uma rajada de tiro. Daí depois disso deu dois estalos bem altos, chacalhou as janelas. Daí eu percebi um pessoal berrando, berrando, berrando. Depois disso daí o pessoal saiu na roupa do que estava acontecendo e realmente era um assalto no banco. Os caixas ficavam no prédio anexo à sede da Prefeitura de Redenção da Serra. Segundo a Polícia Civil, nove criminosos participaram da ação. As imagens desta câmera de segurança da lotérica já foram solicitadas para auxiliar nas investigações. De acordo com a Polícia Civil aqui de Redenção da Serra, que investiga o caso, os bandidos usaram três carros durante a ação. Todos com placas de São José dos Campos. Os veículos eram produtos de furto. Durante a fuga, os criminosos abandonaram os carros e deixaram a cidade em outros veículos, seguindo por essa estrada, sentido Taubaté. O valor levado da agência não foi divulgado. Em 2013, dois homens encapuzados invadiram essa mesma agência e com explosivos arrombaram os caixas eletrônicos e fugiram, sem deixar pistas. A Polícia Militar afirma que tem reforçado o policiamento. O policiamento já está sendo reforçado há algum tempo. Agora, a ação do bandido, a gente não tem como prever. A gente faz o possível, conforme o comandante da Quintacina, está intensificando o policiamento aqui. A polícia está tentando fazer o melhor possível, no caso. Infelizmente, do modo que ocorreu dessa vez, não teve como evitar. Já quem mora aqui afirma que a tranquilidade, aos poucos, perde espaço para o medo. Deixa muito assustado, porque eu vejo o comentário aí, porque você vê, o bandido tem tempo para estudar o que ele vai fazer. Agora, a gente não está preparado, você não está preparado que vai sair um tiro perto de você, o cara está roubando um banco perto de você. Você nunca imagina o que está acontecendo na sua cidade, gente. Fica difícil, não é mesmo? Seu Geraldo trocou São Paulo por redenção da Serra. Queria o sossego que não encontrava na cidade grande. Agora, aqui já não é a primeira vez. A atividade já teve. Então, mexe com a cidade. Porque você vê, o povo aqui é humilde, não tem noção. O pessoal tranquilo, trabalhador, fica aqui, fica ouvindo essas coisas, corre risco, é perigoso. Aqui tem a loteca, aqui, a loteria. Foi assaltada várias vezes a loteria, com sol quente, uma vez me contaram. Os bandidos pararam ali, atravessaram e assaltaram aqui. Desde o início do ano, um levantamento rápido que fizemos hoje à tarde aqui pela nossa produção. Constatamos que pelo menos 14 ocorrências iguais a esta foram registradas. Em Taubaté, São José, Jacareí, Piquete, São Sebastião, Caçapava, Monteiro Lobato e no distrito de Eugênio de Mello. No final do mês passado, uma quadrilha especializada nesse tipo de crime foi presa em Jacareí. E hoje, um trio foi preso também pela Polícia Federal em São Sebastião, suspeito de explodir caixas eletrônicos na Bahia. Mas o caso de hoje prova que o bando é bem maior do que se pensa. A promotoria de Jacareí instaurou hoje inquérito para apurar suspeita de desvio de finalidade no uso de um carro oficial do Poder Legislativo. A repórter Débora Carvalho está em Jacareí e ao vivo tem mais informações para a gente. Boa noite, Débora. Boa noite, Márcio. Como você disse, a promotoria de justiça da cidadania aqui de Jacareí instaurou hoje à tarde um inquérito civil para apurar o desvio de finalidade de uma viatura pública. Ainda não se sabe de qual cidade este veículo pertence. Mas o que se sabe é que este veículo foi visto entrando em um motel aqui da cidade, no bairro Vila Branca, no período da manhã, no dia 7 de abril. O que se sabe também é que o carro é um Ford Fusion Branco de placa 001 do Poder Legislativo. Nós conversamos com um promotor de justiça aqui do Ministério Público de Jacareí, que nos disse, o José Luiz, que falou que esse caso foi considerado grave e também foi classificado como improbidade administrativa. A pessoa que estava dentro do veículo pode perder o cargo público e também terá que pagar uma multa civil. A partir de agora, então, eles terão 180 dias para saber de qual cidade este carro pertence e o que será feito a partir de agora. É com você. Obrigado, Débora. A gente vai continuar acompanhando esse caso. O clima típico do inverno deixa o ar seco, o que aumenta a incidência de queimadas. Mas não apenas a estiagem contribui para o crescimento das ocorrências. Casos também são provocados pelo homem. Eles passam horas por dia monitorando os terrenos da América do Sul, principalmente essas áreas verdes que aparecem na tela, florestas e matas, locais de preservação ambiental. O objetivo dos pesquisadores do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é orientar os órgãos de fiscalização, emitir alertas e estudar o impacto dos incêndios para a natureza. O Banco de Dados aponta que o panorama do Brasil é preocupante. De 1º de janeiro até 10 de julho deste ano, foram registrados 31.064 focos de queimada, 45% a mais do que no mesmo período de 2015. O aumento é devido sempre à atuação humana, seja acidental, seja proposital. Isso num contexto que é característico dessa época do ano, onde nós temos um clima muito seco, temperaturas altas, umidade relativa muito baixa, insolação solar muito forte, o que cria condições ideais para a vegetação secar e para o uso do fogo na vegetação. Aqui no Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, Santa Branca e Areias lideram o ranking de número de queimadas. Foram sete casos somente nos dez primeiros dias de julho nesses três municípios. Logo depois, vem Taubaté com seis registros. E ao longo da Via Dutra, há uma grande quantidade de focos de incêndio. A maioria deles não evoluiu para uma grande queimada, mas mesmo assim, os números assustam. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, no primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 206 casos em matas próximas às pistas, entre as cidades de Jacareí e Queluz. Esse número é praticamente três vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 72 focos. A Lei de Crimes Ambientais determina uma pena de seis meses a quatro anos de prisão a quem provocar incêndio em mata ou floresta. Também há uma multa de até mil reais por hectare atingido. Este agente da Defesa Civil de Taubaté explica que a legislação tem pouco efeito, já que é muito difícil identificar os autores. Por isso, denunciar é a grande arma contra os criminosos. Nós entendemos que é importante, especialmente se a população denunciar. Não necessariamente direto para o bombeiro ou para a Defesa Civil. Ela pode ligar, por exemplo, aqui em Taubaté, para uma secretaria que é de serviço público, para falar, olha, tem um vizinho meu que está colocando fogo em mato, e os fiscais vão até o local e conseguem aplicar uma multa e até prevenir a queimada. A previsão para os próximos meses é de que o tempo continue seco, com poucas chuvas. E assim, as queimadas devem continuar. A Somar Meteorologia enviou um vídeo para a TV Bandevale explicando a situação. Olha, realmente o tempo seco ganhou mais força em grande parte do interior do país, e isso também incluiu a região do Vale do Paraíba. Isso é normal para essa época do ano, porque nos meses de inverno já é esperado, então, que o volume de chuva seja mais baixo e os períodos de tempo seco sejam mais longos. Só que agora a gente vai entrar numa situação meio que de bloqueio atmosférico. As instabilidades que estão chegando na região sul do país não conseguem avançar para os demais estados. Tanto que a gente vai ver aqui nesse mapa, que tem um acumulado de chuva do dia 11 até o dia 15, e a gente percebe que a chuva ainda continua concentrada nos três estados da região sul. Ainda não vai chegar até o Vale do Paraíba e, consequentemente, o tempo seco vai acabar ganhando mais força e a umidade relativa do ar tende a cair. Pode ficar abaixo até dos 30% do valor que é considerado estado de atenção. A previsão para os próximos meses é de que o tempo continue seco, com poucas chuvas. E assim, as queimadas devem continuar. Então, quando você tem uma queimada próxima a uma estrada, a fumaça causa os acidentes com mortes de pessoas, perda de propriedades. Aí você tem um segundo efeito que a gente chama mais regional. Quando você tem muitas queimadas numa região, a população começa a sofrer com a poluição do ar que se torna muito intensa. A terceira escala, que é bem mais ampla, aí estamos falando do planeta como um todo, onde as emissões das queimadas brasileiras são consideradas como um dos principais fatores na análise e nos estudos de mudanças climáticas e de composição química da atmosfera. E hoje no Band Cidade 1ª edição, o capitão do Corpo de Bombeiros, Glaucio Cafal, que disse que por dia são atendidas cerca de 25 ocorrências e que a corporação em Taubaté conta com apenas três viaturas para combater as queimadas. É muito difícil de a gente avaliar as causas do incêndio depois que ele ocorre. Mas pelas características do atendimento, a gente entende que a maioria dos incêndios são provocados diretamente por a intervenção humana. Seja ele criminoso, próprio, para realmente colocar fogo numa grande área, ou às vezes pelo descuírio, falta de atenção, da pessoa não tomar os cuidados que deveria. Por isso a gente orienta os proprietários de grandes propriedades ou até médias propriedades a fazer aceiros nas suas propriedades, deixar aquela faixa de terra sem vegetação para evitar que o fogo se propague por uma extensão muito grande. O capitão também falou sobre a bituca de cigarro, que ainda é uma das causas mais comuns de incêndio em rodovias. Temos uma incidência muito grande de incêndios próximos das rodovias. Mas provavelmente deve ser provocado pela bituca do cigarro que o motorista joga. Então a gente pede para a pessoa não fazer isso aí, porque principalmente nas estradas rurais, sem monitoramento das concessionárias, das rodovias, esse fogo também se propaga por extensões muito grandes. A seguir, você vai ver que o clima seco vai continuar, os detalhes na previsão do tempo e também ao vivo, o médico e a geriatra explica os cuidados para evitar problemas respiratórios, principalmente para as pessoas da terceira idade. A gente volta já já, 7h03 agora.